Olá, Elivaldo, bom dia, boa semana. Boa semana, Nádia, bom dia. Bom dia para você que nos acompanha. Essa semana é o aniversário também de Parnaíba, além do aniversário de Teresina, dia 16, dia 14, é o aniversário da nossa querida Parnaíba. Um abraço aos parnaibanos que vão receber a visita do presidente da República. Como é que está a agenda do presidente Bolsonaro, Elivaldo? Olha, Nádia, a prefeitura de Parnaíba já divulgou a agenda do presidente Jair Bolsonaro no dia do aniversário de 175 anos de emancipação política da cidade de Parnaíba. A programação oficial lá da prefeitura começa já amanhã, dia 13, mas no dia 14, confirmada o pouso do presidente Jair Bolsonaro às 9 horas no aeroporto internacional de Parnaíba. Em seguida, só faz trocar de avião, muito rápido, vai para um helicóptero para fazer um sobrevoo na cidade e, principalmente, o olhar vai ser para o projeto Tabuleiros Litorâneos, que começou a ser instalado em Parnaíba ainda na década de 1980, até hoje nunca foi concluído. Agora, a expectativa dos parnaibanos, e por que não dizer dos piavienses, é para essa conclusão desse importante projeto. O presidente não vai pousar no projeto, vai fazer só um sobrevoo para mostrar exatamente as potencialidades da região, principalmente para a fruticultura irrigada. No retorno ao aeroporto internacional de Parnaíba, lá o presidente Jair Bolsonaro participa de um ato solene em comemoração, um ato cívico em comemoração aos 175 anos de emancipação política da cidade de Parnaíba. E logo em seguida, ele segue para o centro da cidade, a Avenida Getúlio Vargas, onde inaugura o Colégio Militar do Sesc, às 11 horas. Em seguida, ele retorna para Brasília. Do aspecto político, as caravanas já estão sendo preparadas, principalmente, sob o comando do PSL. Muita gente, inclusive, aqui da capital, já confirmando presença na caravana organizada aí pelo PSL. Acompanham o presidente Bolsonaro, além da primeira-dama Michele Bolsonaro, quatro ministros. Ministros Onyx Lorezoni, como também a Agricultura, Tereza Cristina, Gustavo Canuto, do Desenvolvimento Regional e Tarcísio Freitas, da Infraestrutura. São ministros importantes porque podem influenciar em decisões, principalmente, o ponto alto dessa visita seria esse avanço, esse alavancar das obras do projeto Tabuleiros Vitorais. É difícil de acreditar que de 1980 para cá, sem ser concluído, avance. Ainda era o presidente, o José Sarney ainda era o presidente. Se o presidente Bolsonaro olhar para dois projetos, além do litoral, o Porto e o Tabuleiros Vitorais, eu não sei se ele volta muito animado, não, né? Mas vamos aguardar, pode ser que os ministros tenham esse olhar mais técnico e liberem os recursos. Livaldo, aqui em Teresina, de olho, em 2020, você conversou com o vice-prefeito Luiz Júnior, que é do MDB. O MDB que, inclusive, sinaliza uma candidatura própria para o ano que vem. Ele vai ficar com o prefeito Firmino e vai seguir o partido. Olha, o MDB que ontem, inclusive, comemorou o aniversário do ex-deputado doutor Pessoa, o aniversário, anúncio de filiação agora para o dia 20 de agosto e já está dando como certa a candidatura de doutor Pessoa à prefeitura de Teresina e, portanto, pela oposição. Já o vice-prefeito Luiz Júnior, que é do MDB, semana passada ele foi protagonista de uma polêmica muito grande, declarando aliança plena, fidelidade total ao prefeito Firmino Filho. Eu procurei tirar essa história limpo e conversei com o vice-prefeito Luiz Júnior na abertura de uma exposição de flores na Praça Pedro II. Acompanhe o que ele disse. Eu jamais poderia ficar contra um projeto desse. E foi isso que eu disse, que eu digo e que, como eu fui eleito para quatro anos, eu vou ficar ao lado do prefeito os quatro anos. É isso que eu estou fazendo, é isso que eu disse, não só agora, mas do início da gestão. E Teresina precisa entender que daqui para frente, o vice-prefeito, os gestores, nós temos que andar juntos. Próximo ano a política, próximo ano é que vamos ver realmente como é que vamos tomar caminhos. Agora, este ano 2019 é para a gente trabalhar, e aí esse prefeito tem feito, trabalhando diuturnamente. Próximo ano vai ser um ano atípico, um ano diferente, é o primeiro ano, né, a nova experiência. Portanto, há esse movimento, né, de uma acomodação, como vai ser, mas eu não, eu estou muito bem no MDB, está tudo ótimo, eu só quero tratar de política a partir da próxima semana. Está tudo bem, tudo ótimo no MDB, mas ele fica lá, Elivaldo? Não fica, Nádia. Não fica. Ele faz esse papel aí, ele é muito diplomático, tranquilo, não quer intriga, nem confronto com a direção do MDB, com o deputado do Temerista Crescifilho. Mas hoje, Luiz Santos Júnior pode ser considerado ex-aliado de Temerista Crescifilho. Eu tenho a impressão que ele tem um projeto político, inclusive, se decolar, ele poderá ser candidato a vereador numa outra legenda aliada ao grupo liderado pelo prefeito Fernando Filho. Mas, a conferir, ele não declarou isso, a conferir, é uma análise que eu faço. Está certo, Elivaldo. Com muitas fontes sempre, deve ter outras informações de bastidores para levar essa análise, o Elivaldo Barbosa.